Esta é a quadra de esportes da Pai de Mococa. O local não oferece condições ideais para a prática das atividades, porque além de não possuir piso adequado, também não tem banheiros, bebedores e vestiários apropriados. Necessitamos de uma quadra com um ambiente mais estruturado, né? Precisamos fechar nossa quadra, colocar um piso adequado, ter aparelhos mais estruturados para os nossos alunos poderem praticar um esporte mais saudável. Para resolver o problema desde o ano passado, o Lions Clube de Mococa, em parceria com o GAS, Grupo de Amigos Solidários, desenvolve eventos como a Festa da Tainha, para arrecadar recurso para a entidade. É um evento que está sendo promovido pelo Lions, pelo Grupo GAS, e a gente conta com a contribuição, com a participação de toda a comunidade, que venham nos prestigiar, que participam, né? Que contribuam, que vai ser um almoço gostoso, um dia alegre, festivo para nós. E assim como no ano passado, os alunos que trabalham com artes fizeram uma decoração especial nas telhas onde as tainhas serão servidas. Com criatividade, os jovens fizeram, através da técnica de decupagem, desenhos que retratam frutas e paisagens. Foi bom, bastante tênis, ficou bom, o trabalho bonito, ficou legal. Vai surpreender o pessoal que vier aqui no almoço de domingo ou não? Acho que vai sim, os desenhos que eu fiz também, acho que vai sim. Ficou lindo, maravilhoso o trabalho, e o povo que vier domingo aqui, vão se surpreender com as telhas. Que pintura que você fez? Isso daqui é uma decopagem. O desenho que você utilizou, pintou a natureza, o que mais? A natureza, flores, frutas. A professora de artes conta que não faltou empenho, e 290 telhas receberam a decoração especial. Ficou muito bonito, como vocês podem estarem vendo, né? Trabalhinho feito por eles, e de grande valor. Se quiser participar na festa, vai se surpreender. Vai, vai, vai ser muito interessante. Todo mundo participou? Todos os alunos dessa classe participaram? Todos os alunos, tanto da manhã, quanto o período da tarde também. Tem a colaboração deles. Para o Laios Clube de Mococa, a festa da Tainha, é mais um evento importante para ajudar a PAI, e espera a participação de todos. Então nós estamos providenciando a segunda festa da Tainha, que é a Tainha que vem lá de Santa Catarina, no sul, né? O pessoal adorou, é uma coisa espetacular. Acompanhamento, evidentemente. É a promoção do Laios Clube em prol da PAI, com a participação do Grupo Gás, diretamente. A Tainha não vai faltar? Não. A Tainha, ela é condicionada ao número de convites, né? Porque é uma Tainha, hoje é difícil de você conseguir. E esse ano foi mais difícil ainda, porque o nosso cardume foi muito pequeno. Então nós conseguimos, vamos fazer a festa em prol da PAI, trabalhando o GRAS e o Grupo Gás, e o Laios juntos, trabalhando em prol da PAI. As crianças da PAI esperam que a quadra fique pronta logo, para praticar as atividades esportivas, e conta também com a sua participação na festa da Tainha. A expectativa é bem maior, já que o pessoal, o ano passado, gostaram muito, aprovaram, disseram que ficou muito gostoso, e a gente espera esse ano um número maior.